Revisão da meta fiscal leva à revisão também de projeções de juros no Brasil. O halving chegou. Como o mercado se prepara para os impactos na valorização do Bitcoin? E a Anbima reforça diretrizes para a atuação de influenciadores de finanças. Esses são os três assuntos quentes da semana no mercado que a gente vai falar agora aqui no Investidor em Foco. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio semanal. É sexta-feira, então nós estamos aqui para conversar com vocês sobre três dos assuntos mais quentes que movimentaram o mercado financeiro ao longo dessa semana. E para isso, o nosso time tem Ana Leone, Sabrina Lima e Martim Iglesias. Vou começar com a Sabrina porque ela está de volta. Semana passada não foi a Sabrina que esteve com a gente, então bem-vinda de volta a você, Sabrina. Muito obrigada, Rê. Sempre um prazer estar aqui com você, com a Ana, com o Martim. Juntos novamente, vamos para mais um. Bora lá! Tudo bem por aí, Ana? Do jóia! Estou a postos aqui para falar dessas notícias da semana. Semaninha agitada, né? Agitada, hein, Martim? Está dando o que falar, hein? Muito agitada, muito agitada. Os mercados com bastante volatilidade, mudança no humor. Vamos falar sobre isso. Vamos falar de mudança no humor. E vamos começar, então, com o mercado digital, porque o tão aguardado halving, seja por quem gosta de acompanhar o mercado de moedas digitais, seja por quem investe nelas, ele está chegando entre hoje e amanhã. Deve acontecer essa atualização na emissão de bitcoins, que ocorre a cada 210 mil blocos criados, ou seja, a cada quatro anos aproximadamente. E o que acontece nesse evento? Por que ele é importante para esse mercado de moedas digitais? A emissão da moeda é cortada pela metade, o que acaba aquecendo as negociações entre quem já possui as frações de bitcoin, ou, por que não, um bitcoin mesmo, né? Então, queria saber de vocês, como é que vocês estão acompanhando essa movimentação, essa especulação, essa expectativa, que tem uma expectativa de que, durante o próximo ano, a partir do halving, a moeda se valorize muito, né? Exatamente, Rê. Assim, se a história se repetir, a gente deve ter um período realmente ainda mais otimista para o bitcoin, para as criptos como um todo mesmo. Aqui a gente está falando basicamente da dinâmica da oferta e da demanda fazendo o preço, né? E, na verdade, assim, se a gente volta em retrospecto, desde o ano passado, de 2023, o bitcoin já vem numa onda de valorização. A gente teve aquela questão da aprovação dos ETFs no mercado americano, e isso já deu uma impulsionada nesse mercado como um todo. E, quando a gente olha, né? O primeiro trimestre de 2024 já veio forte para a cripto também. O que a gente percebe é que, cada vez mais, as pessoas pensam em ter uma exposição ao bitcoin, né? Em tornar parte do portfólio como um todo também. A gente ainda tem uma expectativa positiva que pode impulsionar realmente a sequência dessa alta que fundos, inclusive os fundos de previdência, comecem a investir nesses produtos. Então, uma série de pontos, incluindo o halving, que trazem essa perspectiva para a gente. Que o ano siga de forma otimista para as criptos como um todo. É isso mesmo. Agora, esse movimento coincidiu com um movimento de realização, de alguma forma, do bitcoin. Depois de algumas altas muito fortes, e se a gente olhar um horizonte longo, continua com uma alta bastante forte. Mas, nas últimas semanas, tivemos uma queda desde a máxima, perto dos 70 mil. Hoje está na faixa de 63 mil dólares o bitcoin. E aí é difícil de separar o que provocou essa queda. Bom, a alta foi provocada pelo aquilo que a Sabrina comentou. Parte pela questão do ETF, parte pela expectativa do halving. E a queda agora é difícil até separar o que é. Se é um pouco da versão global a risco, que a gente está vendo em todos os mercados, de todos os ativos de risco. A gente vai falar daqui a pouco, provavelmente, aqui sobre o câmbio, sobre os juros nos Estados Unidos, que é o que tem provocado, basicamente, essa mudança do humor do mercado. Ou se não é apenas isso, é também aquela máxima de que sobe no boato e cai no fato, que às vezes as expectativas já provocaram a valorização, e depois que a coisa se aproxima, a realidade chega, eventualmente, a um momento ou um movimento de correção. Então, eu acho que vamos ver. Certamente, tende a prevalecer o movimento econômico da oferta e demanda, que a Sabrina colocou aqui. Então, é possível que os preços continuem em níveis elevados e até algum ciclo de valorização, talvez, volte a ocorrer em breve. Aí, posso fazer uma pergunta para o Martim aqui, para a Sabrina, que é o seguinte. Esse é um tipo de ativo volátil. A gente está falando de um ativo de risco, o que é incluído nos portfólios como diversificação. Mas ele, se comparado com outros ativos, ele tem mais fundamentos ou menos fundamentos que façam com que haja essa volatilidade? Então, pegando um pouco o que o Martim falou, essa questão da especulação, dos fatos, da expectativa, por exemplo, do que vai acontecer agora, vocês percebem que existem mais fundamentos ou mais fatos que influenciam mais esse ativo em comparação a outros que também sejam arrojados? Eu acho que tem algumas diferenças. Bom, primeiro, começando que a volatilidade do Bitcoin é mais ou menos quatro vezes a volatilidade da Bolsa brasileira, só para se ter uma magnitude desse risco. Os fundamentos são difíceis de mensurar, de fato. Inclusive, os modelos de evaluation são um pouco menos consolidados do que o modelo de evaluation, por exemplo, de ações, que é consolidado há muitas décadas, do valor presente dos fluxos futuros. No caso do Bitcoin, não tem fluxos futuros, portanto, a oferta e demanda é quem comanda o preço. E aí teve até alguns modelos de precificação, um que tem a ver com um mercado que pode roubar market share do ouro como ativo defensivo. Então, tinha algumas pessoas que tentavam estimar isso a partir de um comparativo com o mercado de ouro e ver a demanda que isso pode ter. Lembro de um outro modelo de evaluation que tentava comparar o Bitcoin ao ciclo de velocidade de circulação da moeda, que é um modelo que tenta estimar preços de outras moedas. Mas os modelos em si e, portanto, como os fundamentos impactam no preço é alguma coisa mais incipiente, não tão consolidada. De forma geral, dentro de uma carteira, eu acho que vale a pena pensar no Bitcoin como um ativo de altíssimo risco, mas com uma simetria positiva, ou seja, que tem um potencial de agregar bastante. Isso leva a uma alocação importante de ter, mas que não são alocações tão grandes dentro das carteiras dos investidores. A gente costumava dizer que esse total deveria ser 0, 1, 2 ou 3%, dependendo se é conservador, moderado, arrojado ou agressivo. Então, como um elemento de uma carteira, eu acho que tem o seu papel, é importante, mas tem que tomar aqueles cuidados. Primeiro, não fazer do Bitcoin no principal ativo da carteira, pelo contrário, diversificar uma exposição relativamente menor ou pequena a esse ativo. Depois, você pensar, eventualmente, na diversificação dentro de criptoativos. Talvez não só o Bitcoin, pode pensar em alguns outros. E depois, talvez, um dos mais importantes é pensar na diversificação do momento de entrada, ou seja, espalhar as compras ao longo do tempo. Com a combinação destas três coisas, uma proporção controlada na tua carteira, uma diversificação dentro da classe, e também uma diversificação do momento de entrada, eu acho que dá para aproveitar os potenciais de ganhos que tem dentro dessa classe de ativo, Ana. Acho que é mais ou menos por aí. E um ponto também, Ana, que me veio quando você trouxe essa pergunta, é que parece que o papel das finanças comportamentais é mais latente quando a gente fala das criptomoedas. Então, acho que para ilustrar um pouco disso, é interessante a gente pensar no ponto de que o Bitcoin, em geral, apesar desse período, dessa janela mais curta que o Martin trouxe para a gente de correção, o ativo está em alta, mas não é o mercado cripto como um todo que está em alta. Então, quando a gente olha esse ritmo mais intenso de valorização da criptomoeda em si, ela não refletiu no mesmo nível para o mercado cripto em sua maioria. Então, a gente ainda tem várias outras criptos se recuperando do que a gente chamou de inverno cripto. Então, por que eu estou trazendo isso? Parece que aqui, até essa questão dos fundamentos, que são mais difíceis, mas existem certa magnitude, para o Bitcoin, o papel do comportamento do investidor parece também ter mais influência na formação do preço, em como ele reage aos momentos de mercado, ao que a gente tem de notícia como um todo. Então, acho que é isso que a gente fica no radar, o tamanho da alocação, o momento da exposição como o Martin trouxe, mas um questionamento adicional sobre o próprio comportamento do investidor e como ele está reagindo ao que está vindo de notícia sobre esse tema. Legal, né? E aproveitando esse gancho do que vocês estavam falando, olha que curioso. Depois do primeiro halving em 2012, o Bitcoin subiu quase 8 mil por cento, no ano exatamente após o halving. No ano exatamente após o halving de 2016, o avanço foi de 270 por cento, em 2020, o avanço foi de 533 por cento, e agora essa conversa de especulação, essa expectativa, trazendo dentro desse pano de fundo de tanta volatilidade que se trabalha quem decide investir nessas moedas digitais, né? Mas assim, tão aguardada a data entre hoje e amanhã, deve haver esse corte, e vamos seguir acompanhando daqui para frente, então, para entender o que vai acontecer com essa moeda, já que ela hoje, diferentemente dos anos de halving anteriores, ela tem alcances que não tinham como mercados regulados, né? Não acontecia nos outros halvings isso, inclusive. Ou seja, possível candidato a notícias top 3 da semana que vem. Possível, possível. Ok. Bom, vamos trocar de assunto. Adoro os ditados que o Martim fica trazendo para a gente, ele falou ali, sobe no boato e cai no fato. E assim, que o mercado financeiro reage imediatamente a incertezas e boatos também, né, Martim? Não é novidade. Essa semana não foi diferente, porque veio uma reação no dólar a 5,20, e também a partir de revisões de projeções de juros no Brasil, assim que foram anunciadas mudanças na meta fiscal do governo para 2025 e 2026. Sabemos que essas reações também têm a ver com o mercado internacional, mas queria trazer esse pano de fundo para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre as expectativas que o mercado tinha e acabou, de certa forma, se frustrando de que o governo fosse sair do vermelho mais cedo, não é? Eu só quero fazer um parênteses aqui. Ele está pressionado, está subindo, porque eu vou viajar. Então, isso também é um fato que abala o mercado de câmbio. Estão os astros, Ana. Tirando isso, acho que tem outras coisas que devem ter influenciado, né, Martim? Não, acho que é isso mesmo. Depois eu passo até para a Sabrina. Mas a gente teve várias notícias que foram afetando o mercado. Acho que, por um lado, sem dúvida, toda essa questão fiscal local, que faz muito tempo, de fato, que preocupa o mercado. Existe, o mercado é sensível a qualquer notícia nesse sentido e não foi diferente desta vez, tá? Mas ele estava inserido dentro de um movimento meio global de aversão a risco, né? Isso tem que ser dito, né? Então, diversas moedas de emergentes, de pares locais e até de países desenvolvidos perderam valor durante a semana. E isso porque vem numa sequência que já não é pequena de dados fortes da economia americana, de dados fortes da inflação americana, de atividade, vendas no varejo, e que, de fato, tem feito, claramente, as autoridades americanas, os membros do FONC, do Comitê de Política Americana dos Estados Unidos, refletir até que ponto estamos ou não na iminência desse corte de juros, né? Então, todo esse conjunto de dados vem fazendo o mercado adiar a data do início de corte de juros, gente falando que já talvez não haja corte esse ano, a nossa projeção é de que haja corte apenas em dezembro, né? E pessoas até menos otimistas em relação a isso, tá? Gente falando que talvez não corte juros em nenhum momento, já ouvi por primeira vez gente falando que talvez tenha que voltar a subir juros, né? Então, é uma preocupação que se tornou evidente dentro dos mercados. Então, os ativos de risco acabaram sofrendo bastante. Acho que, do lado do investidor, isso aqui só ressalta a importância de uma carteira diversificada de uma forma ampla, inclusive com investimentos no exterior, né? Hoje, a forma de investir no exterior se tornou muito mais fácil. Antigamente, você tinha uma dificuldade enorme de abrir uma conta, ou o número de produtos locais com exposição internacional era bastante limitado. Hoje, tudo é mais fácil nesse sentido. E, certamente, aquelas pessoas que tinham, assim, o percentual que a gente recomenda de exposição no exterior acabaram sofrendo menos, né? Nesses últimos dias, né? Pelo menos a parte do câmbio, né? Quer dizer, a valorização do dólar que não foi pequena durante as últimas semanas acabou de alguma forma protegendo ou pelo menos ajudando a proteger nem que seja parcialmente o patrimônio, né? Então, eu acho que vamos continuar com volatilidade. O mercado está super sensível. Aqui não é nem boato, né? Há notícias mesmo, há declarações, há falas, né? E, certamente, essa questão vai nos acompanhar por um bom tempo, tá? Não sei se a Sabrina quer comentar alguma coisa ou reforçar algum ponto assim. Queria explorar um pouco mais, Martim, um ponto que a Renata trouxe para a gente da mudança da meta fiscal do governo, né? Para 2025 e 2026. Então, como você dividiu com a gente, assim, o macro do externo já estava fazendo preço, veio pressionando um pouco mais por aqui e aí a gente teve realmente, assim, a mudança da meta, né? E, com isso, o governo acaba sinalizando que a arrecadação não vai crescer como ele esperava anteriormente, então, a balança entre receitas e despesas fica com resultado menor. Essas dúvidas sobre arrecadação a partir já agora de 2024 para o ano que vem também acaba fazendo, né? Com que, junto do cenário externo, a gente tenha realmente revisado algumas das nossas projeções. Então, por exemplo, a nossa projeção de câmbio, né? Agora está para R$5,00 por dólar em 2024. Antes era R$4,90. Quando a gente olha para o ano que vem, 2025, a nossa projeção já está em R$5,20, né? Mesmo a gente sabendo de toda a dificuldade que é projetar câmbio, a gente jogou isso para cima conforme essa conjuntura como um todo. E tivemos também a própria revisão da expectativa de juros terminal para esse ano. Então, quando a gente olha para a Selic aqui no Brasil, a gente ainda espera uma taxa terminal abaixo de R$10,00, mas agora está muito ali próximo, R$9,75. Antes estávamos em R$9,25. Então, como um todo, cenário externo e essas mudanças no interno, principalmente da meta fiscal, fizeram com que a gente tivesse essa conjuntura de juros terminais mais alto, câmbio mais alto também e, por fim, a própria meta, a meta não, a expectativa de IPCA para o final do ano também mais alta, com uma composição menos benigna. Então, é isso que você trouxe, mensurar como que o investidor pode adequar os portfólios. Quando a gente pensa aqui na nossa alocação tática, na carteira recomendada, os perfis arrojados e agressivos, eles deveriam ter mais de 20% da sua exposição no internacional. Então, para quem está nos acompanhando, fica esse questionamento, o quanto você já tem dessa exposição, será que ela está no tamanho adequado, para ir aos poucos, como a gente sempre costuma falar aqui, e ajustando até para chegar mais próximo da carteira que seria recomendada. Acho que é isso. Boa. Bom, esse assunto acaba passando por aqui toda semana, mas acaba sendo inevitável, porque não está de muita instabilidade a discussão de cenário econômico recentemente, então a gente acaba falando muito disso por aqui. E aí, queria pegar o gancho dessa conversa para a gente falar um pouco o que a gente está falando aqui no canal do Itaú, com todo um embasamento, com toda uma análise de profissionais certificados por trás, e o quanto existe de informação a ser consumida por aí, e que a pessoa que quer consumir informação sobre investimentos, sobre mercado financeiro, precisa filtrar e encontrar fontes que ela considera confiáveis. E por isso, a Ambima já vem discutindo não regulamentar, mas tentar trazer um pouco mais de luz para esse assunto dos influenciadores de finanças, e essa semana foram lançadas então algumas diretrizes para a atuação de profissionais do mercado financeiro e mira principalmente os influenciadores de finanças, né, Ana? E tem ali uma espécie de um código de ética embutido nessas diretrizes também. É uma tentativa da Ambima de proteger quem está consumindo as informações e também as fontes dessas informações, hein? Olha, acho que você fez uma introdução excelente, né, para mostrar a responsabilidade que é falar sobre esse assunto. É um assunto super técnico que nos últimos anos a gente ganhou muito justamente pelo fato de que mais pessoas estão falando sobre isso, os canais ficaram mais democráticos. Hoje é uma conversa de bar, né? Eu que trabalho muito tempo com isso sonhava que um dia isso fosse conversa de bar e finalmente esse momento chegou. Por outro lado, isso traz uma responsabilidade grande. E a Ambima, que é a associação que representa as entidades que operam no mercado de investimentos, para resumir, ela sempre foi muito convocada para tomar alguma providência a esse respeito. E aí se discutia muito, né? Poxa, o que a gente vai fazer com criar uma certificação para esses profissionais, como é que isso fiscaliza o que eles fazem, porque são pessoas que se tornaram porta-vozes de empresas, de instituições, ofertam produtos de alguma forma e a gente sabe que pelo tamanho da regulação que existe nesse mercado, justamente com o objetivo de proteger os investidores, essa iniciativa agora ela tenta trazer mais saúde para essa forma de comunicação. Então, como você bem disse, ela soltou algumas diretrizes que ela está chamando aqui de estar na rede. A gente sabe que hoje esse número de influenciadores cresce. Há um mapeamento feito hoje que tem 255 pessoas, influenciadores, falando sobre essa temática. Eles atingem nada mais, nada menos do que quase 95 milhões de pessoas com conteúdos diários em várias plataformas. Então, é muita gente falando, isso é audiência, às vezes, maior do que muitos programas de canal aberto na TV, que a gente sabe que ainda tem uma audiência muito forte. Então, essa iniciativa veio para também ajudar esses profissionais que resolveram atuar desta forma a usar as melhores práticas existentes no mercado. Então, essas diretrizes elas versam por alguns pilares. O primeiro é quais são essas boas práticas que devem ser adotadas na construção de um conteúdo. Então, ela traz aqui esse guia da Ambima, as regulações, o que deve ser privilegiado quando se está falando a esse respeito, quais coisas que protegem ou não, porque muitas vezes, tem alguém falando ali, não, olha, tem essa aqui, essa carteira, mas isso aqui é uma carteira pessoal, não leve isso como uma recomendação, mas o próprio nome já diz, essa pessoa está influenciando alguém, ou seja, ela tem ali uma certa audiência e a voz dela, o que ela está dizendo, tem um peso. Então, a primeira... E, Ana, quando você pontua certa audiência, tem casos de milhões de seguidores, né? Tem casos em que essa audiência, ela extrapola, assim, é de fato influenciar muita gente, né? É o boca, é o boca de um para muitas bocas e isso tem um efeito rede até, multiplicador, muito grande. Então, esse primeiro pilar desse guia de boas práticas tem ali coisas legais de se seguir, tem também uma, acho que uma linha aqui, um pilar falando sobre como se profissionalizar nesse mercado, quais são as certificações existentes, quais caminhos esses profissionais que querem atuar e serem vocais nessa pauta devam seguir, e como você bem citou, um guia, também, aliás, um código de ética ali, de algumas coisas que a gente não pode esquecer, né? Que a ética, ela é um ponto fundamental para o desenvolvimento do mercado e desenvolvimento das relações entre profissionais e clientes. Então, coloca ali como o que é um comportamento ético, sempre atuar de maneira transparente e de boa fé, com bastante responsabilidade naquilo que está falando, cumprir obrigações, a gente também está vendo aí um debate enorme sobre a liberdade de se falar o que quer nas diferentes redes, a gente tem o direito de falar, mas a gente também tem o dever de cumprir as responsabilidades e os impactos que se podem causar. Então, essa iniciativa, ela vem nesse sentido, para o investidor que consome esse conteúdo, também é uma forma de filtrar o que está consumindo, entender se aquela pessoa realmente está seguindo essas práticas, se aquilo realmente está sendo feito de maneira transparente, a gente sabe que existem conflitos e será que esses conflitos estão evidenciados, enfim, eu acho que é um grande avanço, tanto para os profissionais, ou seja, os influenciadores que querem atuar com isso, com esse assunto, a gente sabe que ainda tem muito mercado, as marcas estão fazendo uso muito grande dessas pessoas, e também dos investidores, dos potenciais investidores que vão ter um pouco mais de observância naquilo que eles estão consumindo, porque também, eu acho que esse é um guia que serve não só para quem produz conteúdo, mas para quem consome o conteúdo. E uma coisa que eu achei legal também dessa iniciativa é que tem ali links úteis, ou seja, para quem quiser acessar estatísticas que sejam confiáveis, dados que são reais, mais, não são dados produzidos aleatoriamente, então também serve de uma fonte de consulta para esses profissionais e uma fonte de validação para quem consome o conteúdo. Então, eu acho que, Martindo, você deve ter participado um pouco dessa discussão. Participei, participei na hora que você cuidava da parte de educação da Ambima e posteriormente algumas discussões também, eu era até o vice-presidente lá na nossa comissão, depois... Você viu que não é pouca coisa esse matinho, cada hora ele saca uma credencial aqui para a gente. Uma certificação. E aí, eu acho que é super importante, essas diretrizes são muito importantes, porque a relevância de uma recomendação é muito grande, quer dizer, a responsabilidade de recomendar alguma coisa no mercado, que é extremamente complexo. Eu acho que só com o passar dos anos você percebe quão complexo é o mercado e quão fácil é deixar passar alguma coisa que é relevante. Você está olhando para um monte de coisa, vem uma pandemia, está olhando para um monte de coisa, aparece uma guerra, você não sabe de onde, e aí a tua estratégia de investimentos se modifica, e aí o imponderável está muitas vezes presente. Portanto, é importante ter maturidade, sempre recomendar as coisas com cuidado, com ponderação, entendendo que muitas vezes são as economias de uma vida inteira que estão em jogo e acho que por isso as diretrizes e o compartilhamento de melhores práticas da BIMA são fundamentais para que esse trabalho seja feito por bons profissionais, porque de fato tem muitos bons profissionais, mas também tem muitos que não são bons profissionais e que fazem, inclusive, tem alguns que têm de fato audiências relevantes. Acho que essas diretrizes vão ajudar o mercado, vão fortalecer todos aqueles que são bons profissionais de recomendação, bons influenciadores e acho que vai ajudar o mercado a selecionar quem é que de fato vale a pena ser ouvido e talvez quem não vale a pena ser ouvido. Então, acho que a BIMA está completamente de parabéns com este trabalho, certamente é uma contribuição muito relevante para os investidores brasileiros. E aqui é interessante porque a gente sempre traz a pauta da educação financeira e por vezes o próprio investidor ele não sabe que ele precisa desse filtro, desse crivo de um órgão realmente colocando essas boas diretrizes, porque se o nível de educação financeira é muito baixo, será que eu sei sozinho, por mim mesmo, que aquilo ali que está sendo falado é realmente o correto, então tem aquela questão que a Ana trouxe do mapa de fontes, formas de validação disso, então o meu ponto é que às vezes o investidor ele nem tem ciência que ele precisa ser protegido e a BIMA vem justamente para atender também esse público com a educação financeira mais baixa que talvez novamente por si só não conseguiria fazer todo esse filtro e essa análise de conteúdo mesmo. Perfeito, Sabrina. E acho, Sabrina, estava ouvindo aqui você falar eu sempre acompanho muito o seu Instagram e as caixinhas de perguntas e eu estava pensando uma coisa também como é desafiador para quem está fazendo um conteúdo na rede social de forma super séria super embasada super credenciada o quanto vem de casca de banana para vocês escorregarem por parte do próprio investidor quantas pessoas ficam perguntando então me diz aí o que fazer me diz aí posso investir nessa ação gente a pessoa não se identifica não se sabe nada sobre ela como é que vai dar uma recomendação assim não tem como né eu vejo muito que muitas vezes você pergunta você responde assim tá mas o que que eu você já pensou sobre o seu objetivo você já pensou sobre o que você quer para o seu dinheiro como é que eu vou aqui dizer para você não faça isso ou faça aquilo é muito difícil né eu ia comentar que nem sempre essa resposta é a que vende né então talvez seria muito mais fácil falar olha é o ativo A é o ativo B é o ativo C então quando eu trago uma devolutiva que eu peço a pessoa para questionar quase no sentido assim mas quem é você qual é o investimento para você não é a resposta do lugar confortável para essa pessoa mas é a resposta necessária né então é um desafio mesmo essa é a questão da analogia da farmácia né tipo ninguém chega numa farmácia e diz qual é o melhor remédio né tipo não tem melhor remédio né depende do que que você tem das contra indicações da sua doença mas parece que chegam nos influencers chegam no gerente de conto no especialista investimento e diz e aí qual é o melhor remédio e aí é o que a Sabrina falou aí a questão é depende do seu momento de vida das suas características de um monte de coisas um monte de coisa mas você sabia que esses tempos atrás não faz tanto tempo não eu escrevi uma matéria uma coluna no valor investe falando sobre isso o título ela era as verdades desinteressantes as verdades elas são desinteressantes e muitas vezes nesse ambiente virtual o que vale nem sempre são as verdades de dizer que a pessoa leva tempo para poupar leva tempo para ter o retorno que a gente tem que ter uma visão de longo prazo que não se ganha dinheiro do dia para a noite que não tem um investimento milagroso essas são verdades desinteressantíssimas num ambiente em que a lacração conta muito e aí é muito desleal inclusive para quem produz conteúdo competir desta forma porque você está ali falando verdades que as pessoas às vezes não querem ouvir e ao seu lado ou próxima foto do feed aparece alguém com uma coisa que é uma mentira mas é bastante interessante de que você vai ficar milionário investindo que é só colocar o dinheiro que não tem risco então isso acho que traz também um pouco de disciplina para esse ambiente mas ainda assim é um longo caminho porque os influenciadores precisam se dar conta da responsabilidade da sua voz e as pessoas também precisam entender que as verdades são desinteressantes mas elas que fazem valer as coisas que são mais duradouras né nesse ponto a analogia pode ser parecida com as dietas milagrosas que prometem que você vai perder peso em tantas semanas vai ficar bom cara acho que as coisas você pega o médico sério é sobre reeducação alimentar atividade física e leva um tempo e leva um tempo não sei se vocês já perceberam mas a Ana mencionou que investimentos virou assunto de conversa de bar e isso é muito curioso para a gente que trabalha com isso e já aconteceu comigo uma série de vezes eu sou certificada mas eu não estou aqui atuando como especialista então eu atuo em outra coisa não dou recomendação para pessoas obviamente mas já aconteceu muitas vezes de amigos está numa conversa a pessoa pergunta então estou com dúvida onde é que eu invisto meu dinheiro e a minha resposta sempre é depende e aí eu lanço mil perguntas para que a pessoa pense sobre elas porque justamente como vocês estão dizendo não tem uma forma mágica e o assunto às vezes ele se encerra no minuto seguinte porque a pessoa não queria essa resposta ela queria que eu dissesse não o investimento do momento é esse vai lá que não tem erro e essa resposta também não existe mas você é um pouco mais simpática porque quando me pergunta a pessoa é mais próxima Ana e aí qual que é o melhor investimento eu falo assim olha se eu soubesse eu não te falaria eu guardaria para mim e estaria tendo essa conversa com você de Paris por videoconferência vou usar a tua tática eu geralmente respondo a analogia da farmácia é é fala assim olha vou usar ou se não todo o dinheiro do planeta estaria nas mãos de quem trabalha no mercado financeiro minha gente boa parte dele está mas estaria todo porque a gente está ali trabalhando com isso o tempo inteiro com informações com dados com ferramentas e ainda assim isso não existe então é frustrante muitas vezes mas eu acho que faz parte como a Sabrina trouxe desse processo de educação e de entender que é assim a realidade é essa mesmo eu acho que é preciso ter entendido e vivido muito no mercado para entender que é difícil entender o mercado tá bom e Martim nesta dificuldade de entender o mercado quais são os palpites de vocês para o nosso top 3 da semana que vem eu acho que a gente ainda vai falar de desdobramentos de moedas digitais por causa do halving eu estou colando no halving toda semana aqui e está acertando e está acertando viu cola em mim eu vou colar de novo já colei semana passada agora estou colando de novo mas eu acho que vamos continuar também e é uma continuação debatendo declarações dados de atividade econômica dos Estados Unidos a questão dos juros nos Estados Unidos também não está fechada e vamos ter que vamos ter que esperar ela está ditando muito movimento dos ativos de risco no mundo inteiro e acho que vai continuar e na agenda da semana que vem temos PIB e PCI nos Estados Unidos então a medida de inflação opa exato então vai estar no nosso copo com certeza bom eu viajo nesta sexta-feira a trabalho vou participar de um grupo internacional que discute as diretrizes de ética e conteúdo para a profissão de planejadores financeiros ao redor do mundo quem sabe eu não volto com alguma novidade na bagagem e aí a gente fala da notícia aqui na semana que vem adorei muito bom gente obrigada bom fim de semana para vocês semana que vem estamos de volta obrigada gente até a próxima até até obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio a gente espera vocês na próxima semana até lá oi 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 oi